Quanto custa os acidentes de trânsito para o país? Quantos feridos, lesionados e afastados da atividade laborativa nós temos no país? 50% das pessoas indenizadas para lesões estão na faixa de 18 a 34 anos, ou seja, na plena capacidade laborativa. Isso é prejuízo para o país, sim. Se houver morte, ele vai ter que responder solidariamente pelo homicídio, porque aquilo ali não foi um acidente de trânsito, aquilo ali foi um homicídio. O responsável tem que estar pagando pessoalmente o CPF dele. Aí as pessoas vão começar a prestar atenção nessa realidade.